Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Bom dia, mamãe, bom dia, papai. Estão todo mundo bem? Espero que sim. Sou a professora Edja, do Instituto Anjo Solidário, do Seis Ciranda Cirandinha, da turma do MG1. Hoje a gente vai de história cantada. A história de cantada de hoje é a Tartaruga e o Lobo. Mas antes de começar, vamos cantar? Vamos lá? Bate bem forte, bate devagarinho. Vamos fazer macar pro meu cachorrinho. Au-au, 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 au. Bate bem forte, bate devagarinho. Vamos fazer macar pro meu gatinho. Minhal, 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 minhal. Bate bem forte, bate devagarinho. Vamos fazer macar pro meu patinho. Quá, 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 quá. Bate bem forte, bate devagarinho, vamos fazer macar com a minha vaquinha. Bate bem forte, bate devagarinho, vamos fazer arcar pro meu pintinho. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem sujim e a dona aranha continua a subir. Ela é teimosa e desobediente, sobe, sobe, sobe no que está contente. A dona aranha desceu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem sujim e a dona aranha continua a descer. Ela é teimosa e desobediente, desce, 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 no que está contente. Agora vamos na história cantada, vamos lá? Um, dois, três. Como toda tartaruga, levo minha casa comigo. Que é feita de cascadura, pra proteger do inimigo. E quando um lobo bem bobo vem pronto e aparece e quer me comer. Eu entro na cascadura, que é a casa da tartaruga. Dona tartaruga, me deixe entrar, dona tartaruga, só quero conversar. Dona tartaruga, abra logo essa porta, abra logo essa porta que eu quero entrar. Deixa de ser bobo, lobo, cê não me engana, não. Vai embora seu lobo, cê aqui não entra, não. Deixa de ser bobo, cê não quer conversar. Deixa de ser bobo, lobo, quer me jantar. Como toda tartaruga, levo minha casa comigo. Que é feita de cascadura, pra proteger do inimigo. E quando um lobo bem bobo vem pronto e aparece e quer me comer. Eu entro na cascadura, que é a casa da tartaruga. Dona tartaruga, já perdi a paciência. Dona tartaruga, vou usar da inteligência. Dona tartaruga, se não dá mais pé. Abra logo essa porta, eu entro pela chaminé. Deixa de ser bobo, não existe chaminé. Vai embora seu lobo, vamos lá, o jacaré. Se você quiser, pode soprar com furor. Que dona tartaruga gosta de ventilador. Ah, cê, pode soprar com furor. Amém. Amém. Gostaram da tartaruga e o lobo? Vamos mais uma vez? Vamos lá? Como toda tartaruga Levo minha casa comigo Que é feita de cascadura Pra proteger do inimigo E quando um lobo bem bobo Vem pronto e aparece E quer me comer Eu entro na cascadura Que é a casa da tartaruga Dona tartaruga Me deixe entrar Dona tartaruga Só quero conversar Dona tartaruga Abra logo essa porta Abra logo essa porta Que eu quero entrar Deixa de ser bom O lobo Cê não me engana não Vai embora seu lobo Cê aqui não entra não Deixa de lorar Cê não quer conversar Deixa de lorar Do lobo O lobo quer me jantar Como toda tartaruga Levo minha casa comigo Que é feita de cascadura Pra proteger do inimigo E quando um lobo Vem pronto e aparece E quer me comer Eu entro na cascadura Que é a casa da tartaruga Dona tartaruga Já perdi a paciência Dona tartaruga Vou usar da inteligência Dona tartaruga Se não dá mais pé Abra logo essa porta Eu entro pela chaminé Deixa de ser bom Não existe chaminé Vai embora seu lobo Vamos lá O jacaré Se você quiser Pode soprar Com furor Que dona tartaruga Gosta de ventilador Legal, né? Espero que tenha gostado Dessa história cantada Um beijo pra vocês Até mais Tchau Tchau